Tranquilo pessoal, tá eu e Mari Gomes aqui do lado aqui ó, e a gente tá na carreata como vocês sabem, do prefeito Vaguinho, aqui na estrada do Conde, né, e eu tava abordando no vídeo anterior, Mari, eu tava falando, né, que muitos dos bairros que a gente tem rodado aqui na cidade, a gente tem visto obra. A gente roda a cidade, né, eu também não conhecia muito a cidade de Belfo, o rosto todo, principalmente a gente que mora nos limites, né, tanta gente que mora no lote 15 lá do outro lado, na divisa de Caxias, quantos moradores da Prata, de Itaipu, que fazem divisa com Nova Iorque, não conhecem muito a história da cidade, não conhecem muito os bairros da cidade, e até mesmo pensam que os problemas se concentram dentro do bairro dela, né. O problema tá ali, ou seja, quando não chega a obra no bairro dela, de certa forma ela interpreta aquilo ali como se não tivesse acontecendo obra em lugar nenhum, né, e uma das coisas que eu bato na tecla sempre é o seguinte, quando você vai arrumar um emprego, como é que funciona? Você tem que levar um currículo, você tem que ter uma experiência, e em cima de um currículo, da tua experiência, é que o teu patrão vai te contratar e vai saber a tua capacidade, não é isso? E se a gente for falar do currículo que é o presidente Faguinho hoje, com relação a você ter visto na cidade? Aprovado. Admitido. Das obras que você já viu hoje na cidade acontecendo, fala alguma coisa que te chamou atenção, assim, que coisa bonita de se ver, satisfatória. A rua, aquela rua do Alvidor, aquela lá do Vasco Vítico, aquela, no Juremão. Ali é a rua Impala, onde era a cigarra de fogo viagem. Impala, pelo amor de Deus, Rogério, aquilo ali matou. O preço de nós faltaria por isso. Aquilo era horrível, eu chorei. Mas faltou? Eu chorei quando eu vi aquele lugar horroroso daquele jeito, aquele lugar abandonado. Entrou, entrou o governo, saiu o governo e o lugar abandonado. As pessoas falavam com você com muita tristeza. Hoje elas têm tanta alegria ao falar. E pessoas que te aguardam e falam que o prefeito merece ficar. Aquela rua me marcou legal. Aquela ali me marcou. Eu que trabalho na área de projetos há muito tempo, fiz levantamento da cidade. Quem acompanha os nossos blogs, as nossas páginas, sabe de todos os levantamentos que a gente fez na cidade com relação a áreas, com relação às demandas, às necessidades. A gente conhece, a gente conhece bastante a cidade. E eu lembro lá no bairro de Chavantes, ali perto do Farrula, aquela região ali, o antigo Colégio Liceu, que era um prédio horrível, no documentário que a gente tem, na primeira parte do documentário de Belco Rojo, fala sobre isso. Aquele prédio estava abandonado, foi comprado há muito tempo, com uns dois outros prefeitos lá atrás aí, e estava largado. E o prefeito Vaguinho demoliu o prédio. Fala daquela escola lá. Primeiro mundo. Primeiro mundo. Linda, 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 linda. Linda, um lugar maravilhoso. E nossas crianças merecem, entendeu? Fez uma escola de três andares, se eu não me engano, dois ou três andares, maravilhosa. Maravilhosa. Com uma estrutura de primeiro mundo, com tecnologia de ponta, entendeu? Um trabalho maravilhoso, diferente com relação à questão da pandemia agora. Com relação à questão da pandemia agora, não está tendo aula, né? Ou seja, as crianças não estão podendo nem usufruir, né? A gente tem essa estrutura, mas não só essa escola familiar, como lá no Vilar Novo também está sendo construída uma escola igual a essa. Também no terreno que a gente mostra nos documentários, que era uma lixeira. E tinha uma estrutura velha de uma escola lá que também não funcionava muito bem. Não é verdade? Verdade. Agora, agora olha só, hein? Olha a Maria, olha a reação da Maria. E o complexo regulador os dois, Maria? Maravilhoso. Fala pra mim. Gente, maravilhoso. Veio do céu, sabe? Deus foi lá e falou assim, prefeito Vaguinho, eu quero que você leve esse complexo regulador para o lugar X. Porque, gente, as pessoas daquele local ali necessitavam muito disso. Muito, muito. Ninguém olhou pra isso. Ninguém olhou. Entra o governo, sai o governo, ninguém olhou. Quem ia, precisava de exame antigamente, que ia lá no antigo Panda Prata. Lembra aquela lojinha que ficava em frente, Panda Prata, que ficava numa fila ali o pessoal no qual, durante anos ou décadas, nada se fazia para poder mudar isso. Eu ficava vendo aqueles velhinhos, eles sofriam naquela situação ali. Aí, foi feito o primeiro complexo regulador. Uma estrutura mega, ar-condicionado, tudo computadorizado, sistema humanizado, pessoas capacitadas atendendo. Ali já foi maravilhoso. Mas aí, quando você ficou sabendo do complexo regulador, do Lodkin, lá no Parque de Ferreira, que as pessoas não precisariam ir mais até o Centro Belco hoje. Cara, foi uma alegria muito grande pra mim. Porque eu tive presente lá no complexo, quando era a lojinha do Panda Prata. Aquilo ali era um descaso total com as pessoas. As pessoas ficavam naquela fila imensa, num só de 40 graus ali. As pessoas não tinham, assim, a sensibilidade de pegar as prioridades e colocar até mesmo pra dentro. Ó, ó, tava nem aí. E hoje eu vejo um lugar daquele ali no Lodkinze, né? O carinho, o atendimento é nota 10. Eu dou 10 pro atendimento, porque eu zelo muito pelo bom atendimento. O atendimento nota 10. O zelo com as pessoas. Gente, é maravilhoso. Eu fico sem palavras. Maravilhada. E agradecendo a Deus por ter colocado esse homem de... De arrasar, sabe? Esse homem de ousadia, sabe? Que pegou, pegou, levou, regaçou as mandas. Obediente, porque ele obedeceu a voz de Deus e fez essas maravilhas pra essas pessoas. Eu tô... Eu fico muito grata, não só por mim, pela minha família, mas por todos os autobus. Principalmente daquela região ali. A gente fica abismado com muita coisa porque a gente nunca viu isso. Não. No passado, sabe o que se via? Limpar bueiro, pintar meio fio, pintar poste, mas tirar projeto do zero. Começar do zero, derrubar. As praças estão maravilhosas. As pessoas que rodam, que vão pra região dos lagos, né? Que conhecem outros municípios, sabem do que eu tô falando. Sabe disso. Calma, tá aqui perto. Tá aqui, tá aqui perto. Tá aqui. E não podemos perder esta grandiosa oportunidade de reeleger o nosso prefeito Flavio. Por isso, pedimos a cada um de vocês. Dia 15, vamos exercer a nossa cidadania. Estamos aqui seguindo a carreata deles. A aceitação é muito grande. O que você tá vendo aqui é porque é muita gente. Mário, vem me soltar um pouquinho pra eu poder mostrar isso aí pro pessoal. Como é que tá em volta aqui. Pode pegar, pode pegar. Não tem problema não. Isso. Vamos ver aqui, olha só. Olha só. Uma fórmula. O que tiver, o retrato, a fotografia e a imagem que você vem aqui. É muita gente, é um trabalho maravilhoso, entendeu? A aceitação, né? Os apoiadores crescem cada vez mais. Afinal de contas, né? Hoje, segundo o Ibope, aprovação, aceitação do prefeito, é 83%. E isso, isso não é à toa. Isso é resultado de todo o trabalho que foi feito ao longo desses quatro anos. E não adianta falar que a obra não foi feita agora, porque não foi feita não, pessoal. A obra da rodovera do lote 15 foi no primeiro ano. Joaquim Batalha foi no primeiro ano. Entendeu? Algumas demoram um pouco mais por causa de processo burocrático. Demora a burocracia. Sem comentar os problemas lá no governo do estado, entre outras situações, que atrasou muita coisa. Entendeu? Atrasou muita coisa. Vamos dar mais uma olhada aqui, para vocês verem como é que está. A gente está chegando aqui na casa de Santa Marta. Como vocês estão vendo aqui, na casa de Santa Marta está sendo construída uma unidade de saúde. Provavelmente o Mário do Lazer na ponta. E... Está vendo aqui? E... Poxa, é gratificante poder participar hoje desse trabalho. Mário, vai lá fora lá e dá uma... Mostra para o pessoal lá como é que está o trabalho. Olha aí, galera. Vai lá fora, vai lá. Espera aí. Espera aí que está de frente, né? Para mim. Essa câmera está aqui, olha. Essa câmera está aqui. Vamos mais um pouquinho. Agora eu estou saindo do carro. Eles deram uma parada lá atrás. Mas a gente está seguindo. Provavelmente alguém deve ter parado ele ali. Para falar. Entendeu? Mas a gente está ao vivo aqui. Mostrando aqui. A gente está aqui no... No bairro de Santa Marta. Como ele mesmo já falou. Está sendo feito uma obra aqui, olha. Você vê que ele joga no chão para começar de novo. Está sendo feito uma obra aqui. Provavelmente vai ser uma praça, né, gente? Para essas pessoas ter um lugar para ir, para conversar. E se gera até mesmo emprego no local, né? Cada um coloca suas coisinhas para vender. Então a gente vai continuar. Essa caminhada. Lock 15! É Lock 15! Lock 15! Então vamos embora. Vou entrar aqui de novo para o carro. Bora, Rogério. Essa parte já está boa. Depois a gente continua em outro local, mas vai para frente lá. E vamos que vamos. A gente resolveu conchear essa discussão com uma discussão sadia. E vocês têm que entender o seguinte. A questão da gente estar falando, estar mostrando para vocês, é na intenção de esclarecer, na questão de estar mostrando realmente o que está acontecendo. A gente não está falando de um futuro. A gente está falando do presente. A gente está falando do passado. A gente está falando de fatos. Estou falando de que estão acontecendo agora, amigo meu. Né? O que destacaram realmente isso aqui. Tá legal? Então, a gente continua aí. Nossa porta vai ficar muito grátis. Vai.